Olha lá, que é que é Marcelo, que alegria receber aqui você, que é um cara que dispensa apresentação quando o assunto é falar em descobrir talentos, em descobrir modelos, meninos e meninas e mandar para o mundo da moda. É um prazer receber você aqui com seus convidados e você vai contar pra mim o que vai acontecer a partir de agora, três, duas e meia da tarde e a gente está muito feliz de você estar aqui e trazendo essa excelência no mundo da moda para conversar com a gente. Apresente o seu pessoal para mim, querido. É um prazer te ver aqui. Olá, boa tarde. Obrigado, Mariano, por mais uma vez abrir as portas do seu programa e nos receber. Hoje nós estamos realizando a seletiva Piauí do The Look of Day, que é a maior vitrine de concurso de modelos para dar um pontapé em uma carreira nacional e internacionalmente. Hoje aqui no estado a gente trouxe a Liliana Gomes, diretora da agência Joy. Que é uma referência no assunto. Uma referência. Uma referência quando se diz o assunto modelo top, as pessoas que têm vontade de ir para o mundo da moda têm que passar por essas mãos, não é verdade? Sim, e o que diga a nossa top, Laís, que saiu do concurso da Liliana e hoje é uma das modelos mais bem pagas do mundo e se tornou Angel da Victoria's Secret. Sim. Olha aí, boa tarde. Que prazer recebê-la aqui. E a gente está aqui também. Que prazer recebê-la aqui e que alegria em você tirar um tempo da sua agenda para vir ao Piauí e prestigiar um evento dessa magnitude e para poder dar oportunidade a esses meninos e as meninas. Como é bom a gente poder fazer as pessoas sonhar e realizar os sonhos das pessoas. Não é a minha primeira vez aqui, né? Então a gente tem uma modelo, a Schneider. Sim. Que participou do Elite, né? Sim. E eu trabalhei muitos anos na Elite com o João Tata Blanca. E isso, hoje está na agência conosco também. E a Laís Ribeiro, que é prata da casa, né? Uma descoberta super importante da qual a gente participou muito da carreira. E eu acho que tem que trazer muito orgulho, não só para o Estado, mas para o Brasil. Porque está fazendo um projeto de benefício para o Brasil muito grande. Inovador também, né? Sim. Como é que a gente faz? Hoje vocês vão ter meninos e meninas que sonham em descelar, né? Nós estamos aqui com ele. Ele é o... Guilherme. O Guilherme é um belo negro, né? Um negro lindo, que é nesse estilo. Você que conhece, que tem o olhar crítico e clínico da coisa, olha para um menino desse que vai andando pela rua, olha, que vai andando. Olha, nós estamos mostrando imagens nesse momento também, aqui no meu telhão. Da Laís, né? Olha aí a Thaís, né? Laís. Da Laís, que linda de viver. Assim, o que a gente faz dentro do The Look of the Year é descobrir a beleza da terra. A gente tem uma técnica, a gente tem uma especialidade em descobrir, mas o que a gente quer descobrir é isso, olha. É isso. É bonito, mas representa a beleza do Piauí. E quando a gente está lá fora, nos Estados Unidos ou na Europa, as pessoas querem ver isso. É uma modelo, tem as crenças de modelo, mas tem a beleza da mulher brasileira, do homem brasileiro. Do homem brasileiro. Agora, é isso que eu lhe pergunto. Você vê um menino como esse. Fica em pé para a gente aqui. Você vê esse menino aqui. Ele passaria despercebido, apesar de ele é um alto, bonito, mas a pessoa olharia para ele. Eu estou falando, eu leigo no assunto. Você que é expert, você que é inscrição. Tu está entendendo o que eu estou querendo saber? Claro. Eu passaria por ele, olharia e ia-me embora. Como é que eu imaginaria que ele poderia se tornar um grande modelo? É isso que eu estou te falando. O trabalho que é feito aqui é muito importante nesse sentido, porque a Deuaz descobre talentos e coloca em proporção para o mundo. A Laís me diz sempre assim, que ela foi descobrir que ela era bonita quando ela chegou nos Estados Unidos, porque aqui ela era uma menina comum. Uma menina comum. Porque várias meninas se pareciam com ela. Talvez em São Paulo ela não foi tão reconhecida. Então, é preciso que as pessoas tenham uma oportunidade de mostrarem quem elas são. Olha, que beleza. É um trabalho muito interessante. O Piauí tem muito disso e o Piauí tem revelado modelos magníficos, não é isso? Isso. Essas são as que a gente tem conosco, mas tem outras agências. Sim, lógico. Sim, atualmente nós temos modelo em Miami, Nova York, Dubai, na Índia. O David chegou agora na Índia, está fazendo uma temporada boa. É, a gente tem muita gente indo para a Índia, né? Daqui a pouco eu mando você. Olha aí, o Felipe foi o vencedor do The Look of Day 2017. Olha aí, esse menino é Piauíense também, que está despontando no mundo, né? Isso. Olha aí, que beleza. E qual é a sensação de vocês que são olheiros, que descobrem esses meninos quando verem ele nas capas, nas principais vivistas e nas principais passarelas do mundo? Olha, né? Essa que é a nossa... É uma sensação de que deu certo. Sim. A gente entende o nosso trabalho como um trabalho também de facilitador, de fada madrinha. Sim. Porque a gente ajuda as pessoas também a mudarem de vida. Sim. Evidentemente, algumas pessoas podem não ter sucesso, mas o trabalho de modelo é sempre recompensante, porque a pessoa não tem mais a mesma existência. Está aqui a nossa amiga para dizer, quem viaja, muda de cabeça. E outra coisa, um menino desse, que participa de um concurso desse, de uma seleção dessa, se ele for para fora e ele não tiver o resultado que ele espera, a vida dele já não é mais a mesma. Não, e sempre vai ter o Brasil, porque quando a gente escolhe... Ele já não é mais a mesma, ele vai mudar a vida dele, o conceito de vida muda. A facilidade de poder também ajuda. Eu considero os modelos como jogadores de futebol. Isso mesmo. A mesma coisa para mim. Não importa se você é Pelé, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Nunca mais vai ser a mesma pessoa. Passa o microfone para ele, para me falar com ele. Como é que é a sua expectativa de hoje, desse momento? Como é que você vê isso? O que você está achando? Eu estou achando... É uma experiência nova. Você é teresinense, piauiente, de que cidade? Não, eu sou maranhense. Maranhense, de que cidade? Sou de Pedreiras. Pedreiras, do Maranhão, que veio participar da... Da seletiva. Da seletiva. Olha aí, o menino de Pedreiras, do Maranhão, que está aqui em busca desse sucesso, com grandes possibilidades de conseguir chegar lá. Que beleza. Mariano, o Guilherme, inclusive, ele foi apresentado para a Joy em agosto, não é isso? Sim, em agosto, agora de 2022. E foi aprovado pela bancada de bookers da Joy. Olha aí, que beleza. E agora, em janeiro, ele já segue para fazer uma temporada, para seguir uma carreira. Então, hoje, ele só veio mesmo para a Liliana. Ah, hoje ele está aqui como convidado. Como convidado. Olha que alegria, cara. Que prazer, como Deus é bom, não é? Deus é maravilhoso. E a expectativa, a família, como é que está? A família está... Fala no microfone mais perto. A família está... Vibrando. Vibrando. Um pulo de alegria. Deixa eu perguntar uma coisa. Na sua cidade, uma cidade pequena, Pedreiras do Maranhão. O Maranhão está vendo a gente nesse momento. Lá as pessoas olhavam para você e achavam bonito ou não? Só você que se achava bonito. Conta isso para mim. Não. Só você que se achava bonito e dizia, eu sou bonito. Ninguém me acha bonito, mas eu sou. A prova é que você foi em busca. Me conta mais ou menos isso, eu gosto de saber. É isso? Não, não é também isso assim... Sim. Tipo, eu... Na verdade, Mariano, nem ele se achava bonito. Era isso. Nem você se achava? Achava nada. Eu sou apenas um negro alto, comprido, com cala normal, com cabelo... Um cabelo que é... Esse seu cabelo é normal para a nossa raça, né? Então... A história do patinho feio. É a história do patinho feio. Agora hoje você diz, não, hoje eu sou o cara. Hoje eu sou o cara. A grande preocupação de você se tornar um modelo internacional, ganhar dinheiro, é para ajudar a família? É, para ajudar a família, realizar alguns sonhos. Olha que beleza. Olha como eu fico feliz. Por isso que eu tenho um carinho por vocês. Eu tenho um carinho por esse menino, eu sempre estou conversando com ele. E ele sempre, quando ele mandou, para mim, eu digo, falem com o Tacísio. Eu não posso deixar de lhe dar essa oportunidade no programa Mariano, porque eu sei que aqui é a minha pequenina ajuda que eu estou fazendo em divulgar e ajudar vocês. O que a gente queria falar hoje, a gente está fazendo uma seleção aqui. Mas as pessoas que não puderam participar e estão sabendo do programa Através de Vocês, que possam procurar a The Office. Possam procurar, sim. Que possam procurar a Joy e se inscrever, que o concurso só será no dia 1º de dezembro, então dá tempo das pessoas procurarem. Ainda dá tempo, né? É, porque a gente pode fazer videochamada. Sim, videochamada, certo. Conhecer as meninas através de videochamada. E o Marcelo fica de olho, né? Em busca, né? Adorei te conhecer. Parabéns, viu? Por você descobrir talentos maravilhosos. E eu sei que você tem o olhar de mãe e o ver de mãe também, como o Marcelo tem de pai por esses meninos. Que alegria receberam os aqui. Muito obrigada. E vocês vão estar sempre aqui. Eu sempre vou estar. Eu quero fazer o programa Mariano exatamente para isso. Para ter a oportunidade de poder trazer um menino desse para alguém que está lá em casa, no bairro bem longinho, numa cidade mais longe do Piauí, olhando e dizendo assim, epa, eu sou bonito igual a ele, eu vou atrás. Daqui a pouco você vai estar falando dele, que ele vai ter feito alguma coisa de importante. Pode voltar aqui. E vai voltar. Contando a história dele, não é? E vai voltar. E eu não tenho dúvida disso. Um beijo do coração. Parabéns, viu? Parabéns para vocês, querido. Sucesso mais, foi uma alegria te conhecer e descubra muito mais mulheres e homens bonitos para fazer o sonho desses jovens virar realidade. Porque a gente precisa disso. A gente precisa exatamente fazer isso que vocês fazem. Ok? Foi uma alegria estar com vocês. Ok, obrigado. Oh, beleza.